E falando em transporte, falando em carro, pode ser feito a partir de hoje o pagamento do IPVA 2019. São duas opções, à vista com desconto ou em três parcelas. Guilherme Leal ao vivo tem as informações pra gente. Guilherme, bom dia pra você. Como é que funciona o calendário de pagamento? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Olha, vamos explicar então, né? Hoje está vencendo a IPVA quem tem algum veículo com final de placa número 1. Amanhã número 2 e assim sucessivamente, sempre em dias úteis. Ou seja, na segunda-feira vai acontecer o vencimento de quem tem veículo com final de placa de número 4. É bom lembrar que desde o ano passado o governo não envia mais o boleto pra pagamento nas casas. Eles alegaram que isso é pra gerar uma economia de custos e também pra evitar extravio desses boletos, né? Pra você conseguir então imprimir o seu boleto, você tem a opção de acessar o site da Secretaria da Fazenda. É o seguinte, portal.fazenda.sp.gov.br.serviços.ipva. É um pouco extenso, vamos de novo. É portal.fazenda.sp.gov.br.serviços.ipva. Uma outra opção é consultar ali o Poupa Tempo ou ainda o Detran, que tem postos em várias cidades aqui do estado. Quem conseguiu, né, Marcelo, guardar um dinheirinho ali do 13º, pode pagar à vista agora em janeiro o IPVA com 3% de desconto. Ou ainda pode optar pelo parcelamento em até 3 vezes. Uma outra opção é fazer o pagamento total do IPVA em fevereiro, só que aí sem o desconto, viu, Marcelo? A gente lembra que circular com o veículo irregular é passível de multa e pode sair mais caro do que quitar e pagar em dia, viu? Exatamente. Também lembrando que o Detran, gente, além de receber o IPVA, já tá fazendo também o licenciamento adiantado, viu? A gente já trouxe informações pra você, então ali a taxa de licenciamento que fica na casa dos 90 reais. Quem já quiser adiantar pra resolver tudo de uma vez, consegue fazer tudo numa tacada só. Obrigado, Guilherme, ao vivo pelas informações aqui com a gente no nosso SBT Interior.